Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre notação assintótica, que é um tema um pouco temido, né? Porque, não sei sinceramente porquê, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível pra vocês verem que não tem muita coisa, não tem muita magia por trás disso, tá? Em primeiro lugar, notação assintótica é algo que a gente faz em cima de funções, ok? Não necessariamente isso é algo que pode só ser usado em análise de algoritmos e em tempo de execução, tá? Isso aparece pra gente porque tempos de execução, como a gente já viu, são escritos, são funções, né? Então, a gente realmente, por ser funcional, a gente pode aplicar notação assintótica. Só que notação assintótica é algo que é mais geral do que isso, tá bom? Então, nesse vídeo eu nem vou falar sobre tempo de execução, porque, de novo, notação assintótica é pra funções de forma geral, tá? Então, notação assintótica é uma abstração, basicamente, que permite que a gente foque no que ocorre numa função quando o valor de n cresce indefinidamente, certo? Então, quando a gente tá falando de valores de n muito grandes, termos de menor ordem na função deixam de importar. Eles deixam de fazer diferença pro comportamento daquela função. Constantes não importam, também deixam de fazer diferença naquela função, tá? Então, por exemplo, eu deixei só um exemplo aqui pra gente começar, né? Se eu tiver falando dessa função aqui, 2n ao cubo, 4.000n ao quadrado, 10.000n e menos 47, né? Então, qual é o termo de maior ordem aqui, né? Esse aqui é o termo de maior ordem. Então, o que que função, o que que notação assintótica tá dizendo pra gente? Esses termos aqui, em geral, não vão importar, tá? Quando o n cresce muito, ok? Mas também constantes, né? Então, o 2 aqui, ele é uma constante. Tá multiplicando o 2n ao cubo. Então, nessa função de exemplo aqui que eu dei, quem importa realmente é n ao cubo, tá? n ao cubo domina aqui a maneira como essa função se comporta quando o n cresce muito, tá bom? A gente vai dar só três notações, tá? Existem outras, mas pra gente, essas três aqui vão ser suficientes. E essas três notações, elas vão dar pra gente limitantes, tá? Então, a ideia de notação assintótica é eu tenho uma função e ela vai ser menor ou igual a alguma coisa, maior ou igual a alguma coisa, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, isso são limitantes, tá? Então, por exemplo, então, por exemplo, 5n, essa função certamente vai ser maior ou igual a 5 se n for maior ou igual a 1, certo? Então, se o n for 1, isso vale 5 se o n for 2, vale 10 e certamente vai ser algo maior ou igual a 5 Então, se essa aqui é a minha função fn eu tô limitando ela, né? Com esse 5, tá? Então, tudo dando um limite ela é maior ou igual a 5 Nesse sentido que a notação assintótica funciona a gente vai dar limites, limitantes, né? Para as funções A primeira notação que a gente vai ver é a notação O Essa notação dá sempre limitantes superiores, né? Então, a minha função vai ser menor ou igual a alguma coisa Essa coisa tem que ser maior do que ela pode ser um limitante superior Outra notação que a gente vai ver é a notação Ômega Que ela vai dar limitantes inferiores pra gente Então, a minha função vai ser sempre maior ou igual a alguma coisa Então, essa coisa vai ser um limitante inferior pra minha função E a gente também vai ver a função θ Que ela dá limitante Um limitante superior e inferior ao mesmo tempo O que a gente diz Ela dá limitantes justos pra gente Então, ela tá meio que entre as duas Nesse sentido de Ela tá limitante tanto superior quanto inferior ao mesmo tempo E isso é algo bem legal Então, a gente vai ver essas três E aí eu vou dar exemplos de como elas funcionam Então, primeiro a notação que vai dar limite superior pra gente Tá? Então, seja Considere N como sendo um inteiro positivo Tá? Então, a gente já tá falando de N valendo 1, 2, 3 E assim por diante Não é N valendo 1,5 Não é N valendo menos 3, tá bom? E considere aí duas funções F de N positivas Então, quer dizer, F de 1 é um valor positivo F de 2 é um valor positivo E assim por diante A gente diz que F de N é Ozão de G de N Ou F de N é O de G de N Essas duas formas de denotar isso aparecem Tanto usando o igual quanto usando a palavra E Se existem constantes positivas C e N zero Faz que F de N é sempre menor ou igual a C vezes G de N Ou seja, F de N é limitada superiormente por isso aqui C vezes G de N Então, eu não estou falando só que F de N é menor do que G de N Pode ser que isso não aconteça Eu preciso, em vários casos, eu preciso multiplicar esse G de N por algum valor Uma constante, tá? Constantes são valores que independem do N, certo? F de N depende de N Então, não é constante Seja um valor que não depende do N, tá? Só que isso aqui só precisa valer a partir de um certo valor de N Não precisa valer para todo N, tá? Então, se a partir de N igual a mil Se isso aqui for verdade, tudo bem, tá? Então, existe algum valor ali de N Que a partir dali A função C vezes G de N vai estar sempre por cima, né? Ela vai ser sempre maior Vai ser um limitante superior para a função F de N Então, aqui eu deixei a definição de novo Só para a gente não esquecer Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente pode ter uma função F de N aqui Qualquer Ela age de algum jeito ali quando a gente desenha E a nossa G, ela pode ser algo desse tipo aqui Então, tem momentos aqui Ui, isso aqui é a G Então, tem momentos em que a G, por exemplo Aqui ela está abaixo da F, né? Ou aqui ela está abaixo da F Mas tudo bem, porque a partir de um certo ponto Ela fica sempre acima, ok? Aliás, essa aqui não é só a G, né? Ela é uma constante multiplicando a G, tá? Então, o que está acontecendo? A partir desse ponto aqui, que é o N0 A partir daqui, C vezes G de N está sempre acima, tá? Então, C vezes G de N vai estar sempre acima de F O importante aqui é perceber, né? Que eu estou falando Existem essas constantes, ok? Então, existe uma Pode ser que eles estão mais Então, quando a gente tenta formalizar essa ideia Eu não preciso exatamente encontrar esse ponto aqui Que é exatamente aquele ponto ali Onde a partir dali sempre vai ser verdade Eu poderia dizer que esse aqui é o N0 A partir dele, é verdade que C vezes G de N está acima de F? Sim Então, tudo bem se esse aqui for o meu N0, tá? Não tem problema A questão é mostrar que existe algum Não precisa ser o melhor possível Ou mais próximo do ponto de encontro Dessas funções, nada disso Só preciso mostrar que existe algum Um outro ponto importante de perceber aqui É que as constantes Eu estou dizendo constantes positivas C e N0 Então, C não pode valer 0, tá? Ela tem que valer algum valor maior do que 1 Também não estou dizendo que ela precisa ser um número inteiro Nem natural, né? Ela pode ser 0,0001 Isso é uma constante positiva, tá? Então, C e N0 podem ser Aliás, N0 vai ser um valor natural Porque N está sendo definido como um valor natural Inteiro positivo Mas C pode ser qualquer coisa Contanto que seja, né? Estritamente maior do que 0 Então, eu peguei uma função aqui como exemplo 5TN mais 3T Onde T é uma constante, tá? Então, quer dizer Essa função aqui está na forma A vezes N mais B Onde A e B são constantes, tá? Só deixei o T ali O que a gente pode dizer sobre essa função? Certo? Então, 5TN Então, 5TN mais 3T Veja, essa função aqui Certamente ela é menor Do que a função 5TN Mais 3TN Certo? Porque elas basicamente Têm a mesma coisa aqui Eu só estou multiplicando Esse termo por N Onde N é algo Maior do que 1 2, 3 Então, certamente Isso aqui é maior Do que a nossa Maior ou igual, né? A nossa função ali E, bom Isso aqui é 8TN, né? Então, veja Isso aqui é uma constante Que está multiplicando o N Então, eu peguei a minha função inicial Que eu tinha chamado de F E mostrei que ela é menor ou igual A uma constante vezes N É justamente a definição De noção assintótica, certo? Onde essa constante Especificamente É igual a 8T Né? E isso vale Essa observação aqui Que eu fiz, né? Olha, isso é menor ou igual a esse Que é igual a isso Tudo isso que eu fui fazendo Toda essa observação Que eu fui construindo Vale para qualquer N Né? Não tem nada Não tem assim Não é a partir só de 5 Que isso aqui vai ser verdade É a partir de qualquer N Isso aqui vai ser verdade Então, é o N0 aqui Igual a 1 Vou tomar essa constante O N0 igual a 1 Vale que F de N Menor ou igual a CN Para sempre, né? Sempre que o N Para tudo N maior do que N0 Então Essa daqui eu estou chamando De N, né? Eu estou chamando aqui De G1 Então, o que a gente acabou De provar aqui Com essa observação Que F de N É O Da G1 De N Certo? Com relação a G2 Agora, né? Será que a gente consegue Mostrar que F de N É sempre menor ou igual A alguma constante Vezes N ao quadrado Para algum C Para algum N0 Para sempre que N For maior do que algum N0 Bom 5 Pela mesma lógica Do caso anterior, né? 5TN mais 3T Certamente é menor Do que 5TN Mais 3TN Que é 8TN, né? Só que isso certamente É menor do que 8TN ao quadrado Qualquer coisa Que eu multiplicar Pelo N aqui, né? Poderia ser N ao quadrado N ao cubo N à quarta Vai ser maior, né? Do que a nossa função Então, realmente Eu consegui pegar Minha função F de N E dizer que ela é Menor ou igual A uma constante Vezes N ao quadrado Também, durante essa Durante isso aqui Que eu fiz Eu não precisaria Assumir nada De acordo De diferente do N Então, eu posso tomar O meu N0 Como sendo 1 Não tenho Eu poderia tomar N0 como sendo 2 3 Não deixaria de ser verdade Que 8TN ao quadrado É maior do que 5TN mais 3TN Então, com essa Com essa Com essa demonstração Aqui, né? Eu mostrei O C e o N0 Para os quais Aquilo vale Então, a gente Acabou de mostrar Que F de N Também é O de G2 Então, ela é limitada Superiormente Por N ao quadrado Como Eu acabei de observar Aqui, a gente também Poderia mostrar Que F de N É O De N ao cubo Também é O De N à décima Certo? Ela vai ser O Ela vai ser também O De N log N Veja se você consegue Entender Por que Que a gente pode afirmar Esse tipo de coisa, tá? Então, só olhando Só de olhar Para essa função Eu consigo dizer Se ela é O de alguma Outra coisa maior Porque a gente sabe O que é maior Do que N, né? N N maior ou igual a N N ao quadrado Vai ser maior ou igual a N N log N Vai ser maior ou igual a N Agora Será que essa função F de N Ela é também limitada Por cima Por raiz de N Que raiz de N Aqui é a mesma coisa Do que N elevado ao meio, né? Então, olha O expoente do N É menor Nessa função aqui Do que nessa Intuitivamente A gente já Já sabe isso, né? Que a raiz de N É sempre menor do que N Mas será que Isso é multiplicado Por uma constante, né? Será que Será que a gente consegue dizer 5TN mais 3T É menor do que C Então, eu tenho algo Extra ali, né? Multiplicando a raiz de N Será que isso aqui Valeria, né? Bom, se isso aqui vale Então, essa constante existe Essa expressão é verdadeira, certo? E se essa expressão aqui For verdadeira Então, qualquer coisa Que eu manipular ela, né? Contanto que eu não faço A divisão por zero Nem nada bizarro Mas qualquer manipulação Que eu fizer nela Também vai ter que continuar valendo Então, por exemplo Eu posso dividir os dois lados Por raiz de N Certo? Continuar Porque eu sei que o meu N É maior do que 1, né? O meu N é um inteiro positivo Então, eu posso dividir ela Por raiz de N Aqui desse lado, né? Vai cortar Vai deixar de ter a raiz de N Opa, você continua E do lado de cá Melhorando um pouquinho Essa expressão Eu vou ficar com 5T Raiz de N Mais 3T Que divide raiz de N Estou dizendo que isso é menor Ou igual a uma constante Deixa eu apagar isso aqui Para ficar menos bagunçado Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo Olha, se a minha função F Fosse O Da G3 aqui Que é raiz de N Essa constante aqui Deveria existir Essa constante Então, é uma constante É um número fixo Que não depende do N Tem que ser maior ou igual A essa expressão Sempre que o N For maior do que um certo valor É de N Mas veja aqui Bom, quando o N Cresce muito Esse termo 3T sobre raiz de N Ele realmente tende a zero Né? Então, 3T é algo fixo É uma constante Está sendo dividido por algo Que cresce muito Esse aqui, de fato Tende a zero Mas 5T vezes raiz de N Não 5T vezes raiz de N Para cada vez que eu aumento o N Esse termo vai crescer também Então, essa expressão aqui Como um todo Cresce Conforme o N cresce Como que eu vou encontrar Uma constante Que seja ainda maior Do que isso? Então, como que eu vou encontrar Um número Que não depende de N Que seja sempre maior Do que esse negócio Para qualquer N? Ah, fixa então C como sendo Essa constante aqui Como sendo um milhão Sei lá Um trilhão Um número bem grande Que não dependa do N Porque é uma constante Vai ter um N Que quando eu pulgar Desse o lado Da expressão Vai ser ainda maior Do que C Então, eu não consigo Fixar o C Tá? Não vai existir um número C Que satisfaça Essa expressão O que aconteceu aqui? Então, eu tinha assumido Que F de N Era o azão De raiz de N Eu assumi Que isso valia Por causa disso Esse C Deveria existir Mas eu entrei Numa contradição aqui Porque esse C Não pode existir Então, o que eu assumi Não vale Porque todo o resto Que eu fiz Foram continhas Válidas, né? Eu dividi ali Por raiz de N Não tinha problema nenhum A única coisa estranha Foi que eu inseri Essa Essa Eu tava assumindo, né? Que F de N Seria o azão Dessa coisa Então, aqui A gente acabou De provar Que F de N Não é O De raiz de N Certo? Não tem como Ela ser limitada Superiormente Por raiz de N Por mais que eu Possa Multiplicar Essa raiz de N Por um número Né? Então, o que que tá acontecendo? De novo, né? Lembrando lá Da definição Do início Qual que era a intuição De notação assintótica Quando eu olho pra F de N O termo de maior ordem E ignorando constantes É N Certo? Então, F de N Ela tá bem relacionada Com N E essa linha G aqui Tá relacionada com Raiz de N Que é menor Certo? Então, só olhando Pros termos aqui De maior ordem Dessas duas Eu já sei que Não tem como Raiz de N Estar Ser maior Ou igual A N Agora, essa demonstração Que eu fiz De que F de N Não é O De raiz de N Também pode ser usada Pra mostrar Que F de N Não é O de Log N Ela também Não é O De 1 O de 1 É um termo Que a gente usa Pra representar Uma função constante Então Se eu pego G De N Valendo 5 Isso aqui é uma constante Isso aqui Vai No caso de notação Então, acho que a gente Denota por O de 1 Então, F de N Não é O de 1 Também